Oi, gente! Agora vocês vão aprender a preparar os pincéis para fazer as pinturas maravilhosas. Lembre-se que para pintar tem que ter um belo pincel, né? Então, vem aqui comigo. Aproxima aí, Zé. Olha, aqui eu tenho uns pincéis que ainda não foram podados, tá? E tenho aqui uns podados que já vem assim, que é da castelo, olha. Ele vem aparadinho, mas às vezes a gente quer um pouquinho mais longo, né? Com os filamentos mais flexíveis. E eu tenho ele aqui, olha, sem estar podado, tá? Olha, gente, ele vem bem cheinho de pelinhos, maravilhoso, tá? E aí a gente faz a preparação deles assim. Segura o pincel, dessa forma, os filamentos ficam pra fora, tá? O cabo do pincel aqui pra dentro. Uma tesourinha assim, bem afiadinha, de ponta fininha, vocês vão fazer isso, ó. Vai desvastar o pincel, as cerdas, olha. De dentro pra fora. Pra cá elas vão ficando curtinhas e pra lá mais alongadinha. É desvastando, olha. Aí vai baixando. Olha. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Esses pincéis, eles têm bastante cerdas, é bem cheinho mesmo. Esses aqui são, esse aqui é o da castelo, tá? Ali tem uns da tigre. Aí faz isso. Tanto faz ser da castelo, como da tigre, da conda, o que vocês tiverem aí, é assim que vai ser, tá bom? Fez isso, eu venho aqui, ó. Arredondar. Do lado, do outro. Olha. Bem bonitinho. Cuidadosamente. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o outro trabalho que eu tenho que fazer. Isso aqui são lixas de parede. Essa é conhecida como lixa d'água. Tem ela mais grossa e tem ela mais fininha, tá? Essa aqui eu já usei, ela é grossa, olha. Tem uma aqui que não tem mais o número, mas não precisa. Lixa d'água, vocês vão comprar uma bem fininha e uma mais grossa, olha. Tá? Vai pegar o pincel e vai fazer isso aqui, ó, na grossa. Pressiona com o dedo aqui sobre as cerdas e vai fazer isso aqui, ó. De lá pro lado de vocês, olha. Assim, ó. Vira e faz a mesma coisa do outro lado. Olha como vai ficando, gente. Olha só a diferença. Vai amaciando. E fica de um jeito que vocês não têm noção. A gente compra ele já podado, lixado, mas a gente tem que passar mais uma vezinha nessa lixa. Fez isso nessa mais grossa? Vem pra lixa mais fininha. E façam a mesma coisa de fora pra dentro. Agora, com o vídeo, vocês vão acompanhar, tá bom? Ó. E aí, depois, nas laterais, pra dar mais uma arredondada. Do outro lado. E não para por aqui. Depois desse processo todinho, vocês vão pegar esse pincel, pegar um copinho com um pouquinho de amaciante de roupa, ou então hidratante de cabelo, aquele creme que a gente hidrata os cabelos, e deixa o pincel mergulhadinho até nessa altura, de um dia para o outro. Não deixa atingir essa parte aqui, olha. Porque a gente, ele corre o risco de descolar, né, gente? Então, deixa só até aqui, porque o ideal é amaciar isso aqui, hidratar, entendeu? Quanto mais hidratadinho, melhor pra vocês trabalharem. É isso que eu quero, olha. Aí a gente vai arrumando aqui até ele ficar certinho, vai lixando, até ele ficar redondinho, macinho, a gente vai passando a mão assim e vai sentindo que ele tá macio, tá? Com algumas horas, ou de um dia para o outro, que ele tá ali de molho, no amaciante ou no hidratante, vocês vão limpar com paninho e ele tá pronto pra pintar. Certinho? Olha aqui os mais curtinhos, olha. Vocês podem fazer em todos os pincéis esse trabalho, olha. Esses aqui todos são da Castelo. Aí esse aqui é da Tigre, olha. Vou fazer nesse aqui também pra vocês verem. Eu já até comecei aqui de um lado, ó. Agora venho pro outro. Pra pintar a passadeira, o ideal é o número 14, o número 16, o número 18 e o número 20. Aqui eu tô com o kit inteiro, que é de uma cliente. Olha, ela pediu pra eu comprar os pincéis pra ela e fazer isso e enviar pra ela pelo correio. Geralmente eu faço isso. Olha, eu não sou revendedora da Castelo. Eu tenho todos os pincéis da Castelo porque eu sou... Eles são meus patrocinadores, eles ajudam aqui, tá? Mas... Colaboradores. É, colaboradores. Mas todos os pincéis são maravilhosos, viu? Aí aqui, ó. E corta, como eu fiz. Vem pra lixa mais grossa. Vocês viram que esse aqui, ele tem mais cerdas. Ele é mais cheinho, olha. Bem mais cheinho. Diferente, ó. Esse é da Castelo também. Esse é da Série 515. Tem ele já podadinho. Mas eu gosto de podar em casa. Sabe por quê, gente? Por quê? Tem gente que gosta mais curtinho. Eu gosto mais compridinho os pelinhos e mais flexível. Assim como tá esse, ó. Como eu deixei. Pode ver. Eu aparei, mas ele ficou longo. Então, quando eu venho fazendo isso, o pincel também vai virando. Olha, quando ele tá muito curtinho, ele não tem essa flexibilidade da gente fazer acabamento e tudo mais, tá? Então, passa na lixa grossa. Depois, vamos pra lixa mais fina. Cadê a lixa fininha? Tá aqui. Olha. Passa bastante, né? Passa bastante. Passa bastante. Bota o dedinho assim em cima. Eu gosto de botar o dedo em cima e fazer isso. Porque a gente tem mais noção, mais proporção. A gente sente que tá fazendo efeito. Entendeu? Olha. Quando a gente faz isso, a gente já fica correndo. É louca de vontade de pintar. Tá certo? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês sobre o clareador que sempre que eu tô ao vivo, o pessoal fica perguntando. Olha. Isso aqui tá escrito tinta hidrocrio incolor. É o mesmo que o clareador. Só que ele é ideal mais pra tecidos rústicos, que nem esses tecidos das passadeiras. Olha. Eles são grossos, gente. Então, aqui precisa amaciar, molhar um pouco as fibras do tecido pra poder fazer a pintura com mais facilidade. Entendeu? Então, esse aqui, ele vem bem pastoso. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ai, meu Deus. Que medo de quebrar minha unha. Eu tenho que abrir pra vocês verem. Não consigo, Zé. Abre aqui pra mim. Isso eu não consigo aqui também. Enquanto você abre ali, olha, gente. É bem grosso. Então, precisa de alguma coisa pra molhar, pra amaciar, pra poder absorver melhor a tinta. E é uma economia de tinta mesmo, né? Olha o pincel aqui, ó. Que delícia pra pintar as passadeiras. Aqui. Olha. Como é que ele é, gente. Parece um mingauzinho de maisena com leite. Pega aí, Zé. Filma direitinho pro pessoalzinho. Eu vou colocar aqui na minha mão. Ó. Como é que ele é. Esse é incolor. Tem um que é misturado com tinta branca. Mas esse aqui, ele é incolor. A gente bota a água. Enralece bem ele. E aí, quando a gente vai pintar, é aquele jeito que eu ensinei pra vocês. Passa sobre o desenho e depois faz a pintura. Vocês vão ver a diferença. Eu recomendo pra quem tá pintando coisas grandes assim, em quantidade. Mas quem tá pintando pouca coisa, pano de prato, compra o da Acrilex mesmo. Ou da Gato Preto. Entendeu? É isso, gente. Eu queria mostrar isso pra vocês. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Quem não tá inscrito, se inscreve no meu canal. Deixa joinha pra mim que eu mereço. Beijinho. E aí, gente. Então eu vou explicar isso aqui. Tchau, tchau. Tchau.